Secretário-Estado-Cooperativa for capacitação da Cooperativa Camponeses Mauberre. Secretário-Estado-Cooperativa, Elisário Pereira Teten, capacitação da Cooperativa Camponeses Mauberre, atua-lo de estão no desenvolve organização onde atende necessidade de agricultores. Presidente da Comissão Instaladora Cooperativa Camponeses Mauberre, Almerindo Oliveira da Silva Teten, a Cooperativa Camponeses Mauberre-Hambrique atua-transforma a indústria loribalosa camponeses onde atua-lo de produtos. Diretor Nacional Cooperativa Agrocomércio, Ministério da Agricultura no Pescas, Fernando Isidio Amaral Ateten, Política Ministério da Agricultura no Pescas, Implementa, Baseia-Papano Estratégica de Desenvolvimento Nacional, Tinarionrua Sanulurá Singida, Totinarionrua Tolunulu.